Olá, eu sou a Erika Salom, redatora-chefe da revista Baisk e da revista Go Outside. No dia 26 de junho, eu fui convidada para fazer um grande desafio de ciclismo de estrada, que é subir uma montanha na Itália que se chama Stélvio, por suas três faces, no mesmo dia. Vão ser 130 quilômetros, 4.600 metros de pedalada verticais. Ou seja, a gente vai sair 3 horas da manhã para dar tempo, a gente vai assistir o Nascer do Sol na primeira montanha, na primeira face da montanha, descer, subir, descer, subir. Se você quiser saber um pouco mais sobre o Stélvio e algumas curiosidades sobre essa montanha que foi conhecida como a Joia dos Alpes, acesse nossas redes sociais. Se você quiser saber como eu fui nesse desafio, leia a minha reportagem na revista que vai sair em julho. Me deseja de sorte!